Olá, Bruna Eleutério aqui. Hoje eu estou na Alvin Bauer, Centro de Balneário Camboriú, e vou mostrar para vocês um apartamento totalmente decorado, mobiliado e equipado, pronto para morar aqui no New York Apartments, uma obra da Embraede recém-entregue, agora a final de 2021. Me acompanhem nesse turno. Bem-vindos ao apartamento. Esse apartamento possui 4 suítes, 182 metros quadrados privativos, e está todo decorado, mobiliado e equipado, e fica exatamente como vocês vão ver aqui no vídeo. Entrando, entrada principal, que a porta da parte social é mais larga, Todas as portas são feitas pela própria Embraede, eles possuem um centro de produção. Então, iniciando aqui no apartamento, aparador, que na entrada, um painel espelhado, arandelas, dos dois lados tem bastante item dourado aqui no apartamento, puxando aí para um estilo mais clássico. E aqui a gente entra e já tem a parte da TV. Aqui um home, eles utilizaram um painel em MDF que imita o mármore, bastante espelho, um home, aqui com uma parte de TV um pouco mais escura, bem aconchegante, já vem com TV, sofá em linho branco para quebrar as cores escuras, as mesas de centro, dá para ver que a gente tem bastante espaço aqui na sala de TV. E aqui um janelão, que entra bastante luz natural, uma janela de correr, que eu consigo correr para o lado que eu quero, são quatro folhas, isola bem o barulho e a gente consegue ver que está super perto da praia. Aqui na Alvinbauer, super pertinho do mar. Mesa de centro, decorações, tapete, tudo isso já fica no apartamento. Tem um puff de apoio para as visitas, uma poltrona e esse bistrô que é coringa. Ele pode ficar tanto aqui dentro, dando apoio à mesa, quando tem mais convidados, ou pode vir aqui para a sacada, ficar aqui do lado da churrasqueira, que é a carvão. Churrasqueira a carvão, tem uma pia aqui, bem espaçosa, com armários, tanto embaixo quanto aqui em cima, guardar toda a parte de churrasco. Uma sacada bem espaçosa. Tranquilamente, o bistrô aqui cabe muito bem. Mesa de jantar para oito pessoas, inclusive já está posta aqui, esperando a próxima família. Lustre no meio, bem moderno. Todos os ambientes já climatizados, tanto o living quanto as quatro suítes. Aqui tem um espaço de bar com uma adega embaixo e cabe mais uma cervejeira. Ficou bem legal. E a cozinha, ela é separada aqui no New York. Então tem uma porta que isola, ou você pode deixar aberta para ficar um pouco mais integrado. Uma cozinha bem bacana, que um espaço para refeições rápidas. Bastante armário. Aqui uma parte de cristaleira. Tem vidro. Geladeira. Torre quente com forno e micro-ondas, toda equipada. lava-lonças, pia, detalhes em dourado aqui na cozinha também. Tantos puxadores, torneira, já com fogão, coifa. E janela na cozinha, que é algo bem bacana. Bastante ventilação, inclusive ventilação cruzada. Iluminação, né? Aqui atrás fica a sacada técnica. E uma área de serviço também, com bastante armários. A gente consegue ver aqui bastante espaço para guardar os itens de limpeza. Já com máquina, lava e seca. E aqui atrás da porta tem um banheiro de serviço. Aqui na cozinha também fica a entrada de serviço. Então no hall tem o elevador social, que dá para a entrada principal do apartamento. E o elevador de serviço, que sai aqui nessa entrada. E para terminar a área social, eu vou te mostrar o lavabo, que fica aqui ao lado da mesa de jantar. Cheio de detalhes em dourado, com amadeirado aqui atrás do espelho. Esse espelho e os pendentes ao lado deram todo um toque especial. Antes de te mostrar as quatro suítes, eu vou te mostrar a vista que tem um andar alto. E um apartamento vazio, que eu também tenho disponível para venda aqui no New York. Agora vamos à suíte. Indo para as quatro suítes, tem uma porta de isolamento. O piso continua o mesmo. É um porcelanato. E a primeira suíte, com tons cinzas. Armários, aqui logo na entrada. Banheiro privativo dessa suíte. Aqui foi utilizada as cores mais escuras. Um espaço para decoração. E mais um roupeiro aqui do lado da cama. Cama de casal. Janelão, também dá para ver que é um apartamento bem claro. Cabeceira, aqui na cama, em linho. E um detalhe de painel amadeirado aqui atrás. O amadeirado traz um aconchego. Todo jogo de iluminação também, bem bacana. Dá para ver que o pé direito do apartamento é alto. Vamos para a segunda suíte. Essa suíte tem tons mais claros. Que remete um pouco mais de feminilidade. Em tons, aí puxa para um salmão. Um detalhe ali ao lado da cama, atrás da cama. A cabeceira. Um detalhe em MDF também, que imita a pedra. Papel de parede. Aqui o roupeiro. Do lado da cama, todo espelhado. Um roupeiro bem profundo. Então, dá para... Bastante espaço. Aqui uma penteadeira, um espaço de trabalho. Uma escrivaninha. E o banheiro da suíte. Bastante espelho. Vamos para a terceira suíte. Essa suíte é um... Tons mais escuros também. E atrás da cama, foi feito um trabalho aí com o verde. Que ficou bem legal. Cabeceira com iluminação. Aqui do outro lado, espaço TV. Com quatro gavetas. Mais um espaço de armário. Aqui. E ao lado da cama. Todas as janelas dos quartos possuem persiana já automatizada. Então, ela isola 100% a luz natural. Dá para ver que é um apartamento. Sol entrando aqui no quarto. Bem ensolarado. Arejado. E o banheiro da suíte. E agora a última suíte, que é a suíte master. Suíte master. Em tons mais claros. O roupeiro. Aqui nessa parede. Todo espelhado. Tem o teto. Aqui do outro lado, detalhe em bozerris. Dando um toque especial. A cama. Eu achei linda essa cama. Ela é toda aveludada. Aqui a... A parte dela. Com cabeceira. Aqui super confortável. Espaço de penteadeira. Com um puff espelho. No centro da cama, um lustre dourado também. Arandelas douradas dos dois lados. Na parte da TV, atrás do painel, também MDF que imita pedra. Com fitas douradas. Foi bem legal. Bem claro esse quarto. E o banheiro da suíte master possui banheira de hidromassagem. Todos os detalhes. Torneira, chuveiro. Tudo em dourado. Espero que você tenha gostado desse tour. E se você procura imóvel aqui em Balneário Camboriú ou na Praia Brava, entre em contato comigo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.